Que Deus abençoe a tua vida, o teu dia, a tua família, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você livramento no dia de hoje. Eu declaro sobre a tua vida proteção de Deus. Eu desfaço contra você e sobre você toda obra do diabo, toda cadeia espiritual, toda corrente espiritual, toda inveja, todo trabalho de feitiçaria. Eu declaro destruído no nome de Jesus. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir toda obra do diabo. Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Todo joia, pessoal? Sejam bem-vindos aqui, meus amigos. Por favor, curtida no vídeo. Compartilha, manda esse vídeo para as pessoas que você ama, para aqueles que precisam. Só um minutinho aqui, pessoal. Coloca aqui nos comentários os pedidos de oração. Deixa eu ler para você aqui. Isaías 58, 6. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça? Desfaçam as ataduras da servidão? Deixem livres os oprimidos? E acabem com todo tipo de servidão? Então, aqui, esse é o jejum que agrada a Deus. Jejum, pessoal, que acaba ressaltando atitudes. E uma delas, Isaías descreve, deixem livres os oprimidos. É claro que aqui, ele se referia aos oprimidos, a pessoas que vivem sofrendo, que vivem sobre julgo de outros. Mas também, meus amigos, podemos colocar a opressão espiritual. Que fiquem livres os oprimidos. Você saber que há opressões, pessoas debaixo de opressão espiritual? Muitas vezes, meus amigos, por trás do sofrimento, por trás da angústia, da tristeza, do cansaço, existem pessoas que vivem cansadas. Não é só aquele cansaço físico, gente, que é resolvido com uma boa noite de sono. Aquele cansaço que afeta a mente, cansaço mental. Sabe, gente, todo mundo precisa de ajuda mental, psicológica. Mas junto com isso, todos precisam de um alívio da opressão espiritual. Toda pessoa que está passando por problemas emocionais, está enfrentando também, meus amigos, uma batalha espiritual. Então, os oprimidos, opressão, pessoas que estão sofrendo uma pressão de espíritos perturbadores. Pois é, gente, os espíritos estão por toda parte. Nós precisamos expulsá-los. Todos os dias os demônios tentam entrar nas nossas casas. Todos os dias eles tentam plantar em nós pensamentos negativos. toda pessoa que vive debaixo de pensamentos negativos está, gente, debaixo de opressão espiritual. Vale dizer que a opressão espiritual não é, gente, um domínio. Não estou aqui falando de forma pejorativa, dizendo que você está dominada, está com o capeta no couro ou no corpo. Não, mas, gente, a opressão, aquilo que traz abatimento, aquilo que leva à tristeza, a pensamentos negativos. É, gente, eu sei que, muitas vezes, as desordens de neurotransmissores do cérebro, dopamina, noradrenalina, serotonina, causa isso também. Mas, meus amigos, não podemos nos esquecer que somos espírito, alma e corpo. O corpo, sim, ele precisa de cuidados médicos, precisa, talvez, até de medicamento que possa ajudar a regulação desses neurotransmissores. Mas somos espírito também, gente, somos seres espirituais. Estamos expostos a um ambiente espiritual. Então, você precisa lutar, minha irmã, meu irmão. As armas da sua guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu sinto um ambiente pesado hoje, gente. Vamos orar? Meu Deus, eu te busco aqui nesse dia, nessa manhã, junto com os meus irmãos. Pai, estamos aqui por tua causa. Pai, não vamos aceitar nenhum nível de opressão nas nossas vidas. Pai, nós te adoramos. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Tua palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós nos sujeitamos a ti, Pai. Pai querido, pedimos perdão pelos pecados, pela falta de vigilância, pelas brechas. Ó Deus, pela distração, pela ignorância das coisas espirituais. Pelas vezes onde não levamos a sério a batalha espiritual. E nos portamos irresponsavelmente. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa o pecado. Espírito Santo, me fortaleça no Senhor e na força do Seu poder. fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Me fortaleça, me revista com toda a sua armadura. Eu vou usar o do Teu poder. Espírito de insônia. Você, demônio, que não deixa essa pessoa dormir direito, então ela dorme, não consegue dormir, acorda cansada, fica esgotada. Espírito de insônia, saia no nome de Jesus. Espírito de desânimo, de canseira, de cansaço, sai em nome de Jesus. Demônios que colocam dores pelo corpo, pega a tua dor, demônio, e sai em nome de Jesus. Uma pessoa que tem frequentemente alergias na pele, a alergia, em nome de Jesus, saia. Toda a confusão mental, eu o repreendo e eu o ordeno, fora no nome de Jesus. Toda a opressão, toda a tristeza, desespero, vontade de correr e de sumir, demônio, em nome de Jesus, sai. Espírito de enfermidade e doenças, fora em nome de Jesus. Manda os seus anjos agora, Pai, em nosso favor. E onde tiver algum demônio, que ele seja deles alojado. Manda fogo do céu e destrua toda a obra do diabo. Até os animais ficam tristes, oprimidos. Eu ordeno que todo demônio saia em nome de Jesus. Pai querido, ordena anjos em nosso favor para pelejarem as nossas guerras. Tomamos posse da vitória em Cristo Jesus. Meu Deus, abençoe cada um dos teus filhos, os meus irmãos. Pai, cada pedido de oração aqui colocado, aqui descrito, eu oro. Eu peço para que o Senhor abençoe e libere uma bênção, ao Deus algo especial na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Ó, Pai querido, coloca-nos num lugar alto, porque conhecemos o teu nome. Eu declaro a tua bênção no dia de hoje sobre esse homem, sobre essa mulher, no nome de Jesus. Amém, meus amigos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que sejam todos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e não desistam. Amém, gente? É batalha, gente. É guerra. Procure passar hoje, o dia todo, em oração e vigia, tá bom? E é isso, queridos. Obrigado pela vida de vocês. Deus os abençoe e até amanhã.